Fala jovens, beleza? Estamos no vídeo de hoje, a gente vai ter um pouco de carrinho, 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 carrinho No CRC que a gente foi brincar aí na pista de Burl, na pista de bike, da BMX É isso aí, o vídeo tá bem legal, a gente usou 5 tipos de carrinhos, deixei a descrição dos carrinhos aí no vídeo Para vocês terem uma ideia, se caso eu quiser pesquisar ou comprar ou saber qual carrinho quer O vídeo tá bem bacana, a gente tá aprendendo a fazer vídeos bons com o drone e a GoPro na pista E a gente tá vindo a melhorar, o próximo vídeo já tá bem melhor que esse Eu já posso falar E esse foi o primeiro que a gente fez usando o drone, a gente não sabia o ângulo exatamente pra colocar Mas enfim, o vídeo ficou bom, dá pra ter uma noção, dá pra ver mais ou menos como que a gente fez A gente fez um supercurso, treinou um pouco, né, tinha muita visitadinha de ir Então a gente teve que parar um pouco de brincar e já eles voltarem a correr na pista E terceiro era, se gostou do vídeo, curte, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho pra ver as próximas notícias E ative o sininho pra não perder os próximos vídeos E comenta aqui embaixo pra entender o que achou o vídeo, beleza? E é isso aí, qualquer coisa, tamo junto O gisa vai dar tudo com o とêuicin ituca, drone cara Coisa que a Globo não mostra E hoje vamos estrear o membro novo da família, olha a felicidade dele. E hoje vamos estrear o membro novo da família, olha a felicidade dele, olha a felicidade dele. E hoje vamos estrear o membro novo da família, olha a felicidade dele. E hoje vamos estrear o membro novo da família, olha a felicidade dele. E hoje vamos estrear o membro novo da família. E hoje vamos estrear o membro novo da família, olha a felicidade dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A arma não é indestrutível. Olha aí, galera, o que sobrou. Um carrinho cera, foda-se. Liga não, que já é o melhor torcido. Tchau. 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 Vamos ver o quanto deu? Vamos ver o quanto deu? Ah, deu só 47? Eita! É pra dar 70 esse carrinho aqui. Tá bom, tá bom. Disparou o alarme, véi. Olha lá! Estão roubando. Estão roubando. Agora, agora. Olha o semifes aí. Já deu o flat de novo? E aí, waterproof! Você viu? Você viu? Tá na 47, né? 47, é. É. É 47,5 aí, né? É. É o máximo. Esse foi o carrinho que eu brinquei hoje. O carrinho da arma, o Typhoon 6S. Eu uso ele na 4S. E esse cara aqui, eu brinquei um pouco com ele, mas eu vou vender ele porque eu não estou usando muito e eu quero fazer outra pessoa feliz. Então eu vou vender ele porque ele vai ficar parado aqui em casa, então é melhor vender ele pra alguém. Essa criança aqui, ó, dá 70km por hora, rapaz. 14 anos mais. Viu, Toys? Modelo A979. Escala 1 barra 18. Beleza? Então é isso aí, jovens. Um abraço e até!